Olá pessoal do meu canal, eu sou o Gréptico, o vídeo de divulgação do canal é Mater, 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 Desculpa, tá falando, Mater, 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 Mater Deu quase todo o vídeo Olha Mas esse homem não falou a pessoa pode ser tudo Mas com certeza não é um safado Fortaleza Dizem que o vídeo vai ser um vídeo Daqui Ou já fez o vídeo Falou Tchau